Estamos aqui no Digitalks Now, especial dentro do Digitalks Metaverse Innovation, um evento para falar sobre novas tecnologias, novos mercados, novas possibilidades para as empresas e ao meu lado temos a Alessandra Fu, Enterprise Architect Oi Alessandra! Tudo bom Gabriel? Obrigado por estar aqui com a gente, por ter palestrado ali agora e estar nessa conversa aqui com todo o público do Digitalks Prazer é meu! Ale, até tive um trava-língua aqui na sua função, no seu carro que você é Enterprise Architect, poderia explicar para todo mundo o que faz, qual é a sua função e como é que está inserida a tecnologia nela nas empresas? Perfeito! A evolução da tecnologia, ele exigiu que as organizações, elas começam a se organizar de uma forma um pouco mais estruturada e ordenada, né? Então quando a gente pensa, por exemplo, na adoção de infraestrutura, de dados, de software, de hardware e aquilo tudo começou a se modernizar com uma velocidade muito grande, aquela organização se perdeu! Então o Enterprise Architect é uma disciplina que tem uma série de metodologias, inclusive, que surge para ajudar a organização a realmente se estruturar de forma a ser produtiva e a ser efetivamente, usar efetivamente as tecnologias a favor do resultado, né? E a gente olha sempre sobre três aspectos, sobre o aspecto de pessoas, então como as pessoas estão usando a tecnologia e o que elas precisam aprender para fazer daquela tecnologia efetiva para o negócio, os processos, porque os processos também se modernizam a partir da modernização da tecnologia e a tecnologia em si, né? Qual que é a melhor tecnologia para tudo que eu tenho de missão, de visão dos meus produtos e dos meus serviços? Então o Enterprise Architect, ele ajuda nessa orquestração dentro do que é o objetivo da organização. E eu achei muito interessante quando você falou, citou várias vezes a tecnologia, mas a tecnologia na função de meio, para você alcançar algo. Como que você enxerga a tecnologia, como que as empresas devem olhar a tecnologia nesse quesito para talvez alcançarem metas? Com o advento da tecnologia, ela se tornou muitas vezes protagonista de tudo isso. E o que a gente começou a ver? As empresas adquirindo tecnologia, então vamos falar sobre, por exemplo, nuvem. Ah, todo mundo começou a sair de mainframe, de on-prems e começou a ir para nuvem. Só que essa adoção, que tinha como promessa lá, redução de custos, otimização, ela não acompanhada por uma melhoria de processos, uma reorganização de processos, ela não cumpre com esse objetivo. Então a tecnologia é o meio. Você pode usar a nuvem do provedor A, B e C, tanto faz. Você pode usar todos, você pode somar aquilo numa estratégia multi-cloud. Mas se você não tem os processos adequados para fazer realmente com que aquilo seja efetivo para o que é o objetivo da sua organização, aquilo não tem valor. Então eu acho que o meio significa eu conseguir adotar aquilo, mas a partir realmente de uma releitura de como que eu estou organizado, de quais são o mindset que eu quero adotar para realmente ser relevante para o mercado. E Alê, a gente está falando aqui sobre novas tecnologias, que junto vem novas possibilidades e aí é importante também falar sobre novas regras, né? Então quando a gente está citando uma regulamentação para a Web3, o que você já sabe sobre isso? O que é necessário? Já que vai ser talvez um campo onde as pessoas vão ter mais liberdade, vão ter mais controle ali. Perfeito. A inovação, ela sempre precede a regulamentação, né? A gente não vai regulamentar alguma coisa que a gente não sabe que existe e quais são os impactos daquilo. Então se a gente vai ter um gap, um delta entre eu inovar, eu saber qual é o impacto daquela inovação para o ecossistema, para o meio, e eu criar uma regulamentação. E aí tem um ponto, quem cria essa regulamentação? E sobre qual jurisdição aquela regulamentação vai atuar? Então eu gosto muito de usar o exemplo do LGPD. Há alguns anos, com o advento de compartilhar, o compartilhamento de informações, de dados dos usuários, era insana. E de repente veio uma regulamentação para fazer melhor uso dos dados das pessoas. Isso demorou, em alguns casos demorou anos, quatro, cinco anos. Eu acho que existe uma necessidade da gente atuar, né? A gente, eu digo, empresas e usuários, em fazer essa pressão para que a regulamentação não seja tão tardia. E para que realmente a gente parta do princípio de que a gente pode usar melhor os benefícios dessa inovação, sem ter aquela preocupação de, por exemplo, quem está usando meus dados? Ou quais são os riscos que o usuário está correndo frente a isso? Mas sempre vai ter esse gap entre a inovação e a regulamentação. E a gente está passando exatamente por esse momento de entender quais são os efeitos da Web3 e quais são as regulamentações necessárias para a gente fazer com que o uso dessa tecnologia que descentraliza e que realmente cria esse senso do poder ficar na mão do usuário, o que regula tudo isso? Mas isso tudo está acontecendo a partir do momento que a gente descobre quais são os riscos que isso tudo provoca. Então, eu gosto muito de falar que o que antecede todo esse processo é um valor que é a ética. Eu tenho que sempre muito pensar... Isso que é falar da ética. Eu estou vendo a inovação, eu sei o que está acontecendo. Eu saber o que é certo e o que é errado, eu fazer, eu inovar, eu criar um produto ou um serviço, parte do princípio da ética. Então, pode até ser que eu não tenha uma regulamentação em torno daquilo. Mas qual que é a ética minha como indivíduo e a ética da minha empresa perante a sociedade que eu quero que seja aplicada para que eu desafie também o uso da tecnologia num contexto realmente positivo de construção? A ética é realmente uma palavra forte quando se trata de novas tecnologias, né? Até de algumas atuais, no período da Web2. A gente está falando da Web3, mas a Web2 tem vários críticos nessas plataformas discutindo sobre ética. A Web3 talvez vai trazer um mercado mais ético, digamos assim? Eu não acho que a tecnologia em si vai trazer um mercado mais ético. Porque a ética, eu acho que ela parte do ser humano. E aí, eu acho que um toque gigantesco sobre até filosofia e a gente trazer esses pontos. Mas a Web3, a tecnologia pode criar meios para que a regulamentação seja mais acessível. Então, o que a gente chama, por exemplo, como fake news. Ou, por exemplo, até a parte da questão da propriedade intelectual. O que a Web3 pode resolver perante a isso, né? Então, por exemplo, eu posso tokenizar conteúdos para ter a garantia da propriedade intelectual sobre determinada criação? Pode ser um caminho. E aí, essa regulamentação vai caminhar. Em relação a fake news, eu acho que existe muito uma curadoria que tem que ser feita de conteúdo do indivíduo que está publicando, né? Porque na Web3, a gente fala muito da individualização. Tipo, do indivíduo como dono do conteúdo e da informação. Como que eu crio essa, talvez, essa curadoria do indivíduo para a construção de conteúdo? Para que realmente não seja alguma coisa indiscriminada. Tipo, cada um fala o que quer e que não é bem assim. A gente sabe que quem fala o que quer, já diz o ditado, ouve o que não quer. É, então é muito importante a gente ter esse cuidado. Bom, e para a gente finalizar aqui, a gente estava falando ali atrás sobre alguns pontos de atenção para as empresas no que trange novas tecnologias e tudo mais. Você citou a questão de comunidades. O que você pode explorar sobre isso para as empresas ficarem de olho? Legal. Eu acho que tem um processo, né? Então, assim, a antiga... Eu vou dar um exemplo que está muito quente, assim, para todo mundo, que é a parte de investimento, né? Sim. Óbvio que existe uma necessidade muito grande da gente ter uma educação financeira sobre investir e uma acessibilidade, né? As pessoas têm que ter uma segurança financeira para passar a investir. Mas vamos pensar, quem investia antigamente? Tinha um perfil muito específico. Quem investia em empresas? Um perfil menor ainda e mais específico. E a descentralização, a Web3, ela vem fomentando uma coisa que é você conseguir conectar pessoas que tenham o mesmo objetivo, que tenham realmente o mesmo propósito dentro desse contexto, por exemplo, de investimento. Vou dar um exemplo. A Wits Startup, que é uma das apoiadoras aqui do Digitalks, ela é uma empresa que conecta micro investidores, pequenos investidores que tenham conexão com determinado propósito de uma startup, de uma empresa que está surgindo, independente de onde essa pessoa estiver. Então, ela pode estar em qualquer lugar do Brasil, ela pode se conectar através realmente desse investimento regulado, hoje, por óculos, centralizado ali no Banco Central, na B3, mas ela pode realizar esse investimento. Então, o que antes era para poucos, passa a ser muitos. Então, esse senso de comunidade é isso. O que antes era para grupos restritos, passa para estar para um coletivo e está muito mais acessível também. E a gente consegue transbordar isso para dentro de redes sociais, para parte toda de varejo, e trazer essa aplicação para esses múltiplos contextos. Então, o indivíduo e a comunidade passam a ter muito mais força a partir do uso das novas tecnologias e da Web3 do que se tinha antes. Perfeito. Lê, muito obrigada aqui pela conversa. Obrigada a vocês. Espero que você tenha aproveitado bastante o evento. Eu vou deixar um tempo para você dar um recado final para o nosso público. Eu acho que o que eu gosto muito de dizer nas palestras é... A tecnologia é incrível e ela proporciona caminhos que a gente não consegue nem imaginar que são possíveis. Mas isso tudo só se torna efetivo quando a gente parte do princípio realmente de ter pessoas como centro do processo e processos muito bem estruturados para que realmente a tecnologia seja efetiva em toda essa transformação digital. Perfeito. Muito obrigado, Lê. Obrigada a você que estava com a gente até aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.